Uma hora, em ponto, um motoboy acusa um porteiro de um prédio de agressão. Isso durante a entrega, até a polícia foi chamada. Roda aí. Aí, rapaziada, nesse bloco aqui, eu acabei de se agredir, deu um amigo meu aqui, a presença da polícia aqui, pelo porteiro. Estou todo lesionado, entendeu? O porteiro agrediu eu e o amigo aqui com o cabo de vassoura. Se não fosse o amigo aqui para me defender, já era desmaiado aqui, o cara já era me matado. Mas, vamos dar a resposta aqui para essa galera aqui, viu? Pois é, segundo a ocorrência da polícia civil, a confusão aconteceu porque o motoboy teria estacionado em um lugar proibido para motos e que, durante a discussão, o entregador teria danificado uma vidraça do condomínio. Todos os envolvidos foram encaminhados para a quinta delegacia de polícia.